Olá pessoal, meu nome é Vila Ni, sou docente da área do curso técnico em nutrição e dietética do Senac Unidade da Penha e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrição e estética. Quais alimentos que causam a celulite? Bom, a gente precisa começar explicando o que é a celulite, que é uma inflamação do tecido subcutâneo, o que é isso? Aquela gordurinha que fica embaixo da pele. Por que que isso acontece? Existem vários fatores envolvidos no processo da celulite, principalmente o fator genético, o fator hormonal e a questão dos hábitos alimentares. Entre os alimentos que contribuem para a formação da celulite estão os produtos gordurosos, os refrigerantes, os produtos industrializados ricos em sal e a baixa ingestão de legumes, verduras e frutas que acabam não fazendo aquele processo que nós entendemos da pele que vai bloquear a formação de radicais que vão influenciar na inflamação desse tecido que está embaixo da pele. Nós precisamos beber água e diminuir o sódio da dieta, que é o sal. O que é uma alimentação variada? Uma alimentação com sucos de frutas, frutas naturais, menos condimentadas, vai fazer parte de um ritual diário. Então a celulite não é composta por um período, ela é a somatória de maus hábitos alimentares, falta de atividade física, que é o sedentarismo da atualidade, que vai refletir no mau funcionamento do organismo como um todo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído e ter sanado as dúvidas que vocês enviaram. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí